Música Superior Tribunal de Justiça realiza seminário a respeito da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Sob a coordenação geral da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o seminário teve como objetivo aprofundar o estudo teórico e prático acerca da relevância da questão federal. No seminário, ministros e representantes da Advocacia Geral da União, da Agência Nacional de Telecomunicações e também da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados debateram a questão da relevância, que foi instituída pela Emenda Constitucional 125 de 2022 como critério de admissão do recurso especial. As palestras abordaram a questão da relevância sob diversos aspectos no âmbito do STJ, como a contribuição da Corte sobre o prisma constitucional, possíveis fluxos procedimentais internos e processuais, o que se esperar da relevância da questão de direito infraconstitucional federal no STJ e ainda o procedimento de formação concentrada de precedentes qualificados. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, destacou a importância dos debates qualificados. Requer de todos, especialmente desta Corte, máxima atenção e denudo, aptos a emprestar ao Instituto as funcionalidades e esperanças projetadas pela sociedade para o alcance das sonhadas celeridade e uniformidade na aplicação da lei federal. Marcelo Marchiori, que é assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, avalia a importância do evento. A gente está num momento histórico, histórico porque agora que a gente está começando aqui internamente no STJ, a ver o impacto que o projeto encaminhado pelo STJ ao Senado Federal para regulamentar a relevância da questão federal, vai surtir no nosso dia a dia, no dia a dia dos ministros, no dia a dia dos julgamentos, e como isso também vai impactar a sociedade, como vai impactar nos tribunais de origem. A íntegra do seminário está disponível no canal do STJ no YouTube. A íntegra do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Precedentes e Precedentes e Precedentes e Precedentes.